Como encontrar as opiniões que você já deu de um produto aqui dentro do Mercado Livre? Você vai entrar aqui na sua conta logada do Mercado Livre, vai passar o mouse em cima do seu nome e você vai em Opiniões, aqui. Aqui vão aparecer as pendentes que são as opiniões que você ainda não deu, né? Que você comprou, mas ainda não deu a sua opinião sobre a mercadoria, sobre o produto. Tá aqui, nova sessão, minhas opiniões e aqui do lado tem as realizadas. Você vai ver que algumas opções você pode editar a opinião novamente, você pode reeditar a opinião. De repente eu não quero dar 5 estrelas mais, você comprou um produto, logo que você comprou chegou, você deu 5 estrelas, mas depois o produto ele logo em seguida estragou, então você pode voltar aqui e editar a sua opinião. Só que tem alguns que você já não consegue mais editar a opinião, né? Aqui você vai ver que aparece, ó, Mostrar Opinião. Eu só consigo visualizar a opinião desse produto, ok? Eu acho que é devido ao tempo, eu não sei quanto tempo, não sei se é um ano, dois anos, sei lá. Pelo aplicativo do Mercado Livre no celular, não tem ainda a opção de opiniões, pelo menos no momento que eu estou fazendo esse vídeo, porque tudo muda, né? Eles podem atualizar. Mas você pode entrar no Mercado Livre pelo navegador e mudar a versão desktop, que vai ficar exatamente igual está aqui no computador. E aí você pesquisa aí no YouTube como mudar no navegador do seu celular para a versão desktop, para ficar igualzinho no computador. E aí você entra no Mercado Livre, loga na sua conta e aí você dá a sua opinião exatamente igual aqui no computador, tá bom? Pelo menos por enquanto no aplicativo não tem essa opção de opiniões. No aplicativo você pode olhar em Minhas Compras, aparece as suas compras e aparece Alterar Opinião sobre o Vendedor. Não aparece a opinião do produto. Então, muito obrigado, até o próximo vídeo. Convido você para se inscrever no canal.